Música 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 Pra vocês Impérios E julgamento! A gente vai dar pra vocês! A moeda fez o sangue aqui! Boa rapaz! Boa! Opa! Só tem que chegar! E o show vai começar! Eu sou o imperio! Não é de não! Fim para a exile! Karine! Coisaicef! Já inserir! Aplausos 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 Abertura 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 Música 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 Música